E é uma tarde alviverde, hein? É uma tarde palmeirense, é uma tarde onde o Palmeiras, mais uma vez, vai se aproximando do Botafogo. Chega a ser, às vezes, inacreditável que o Botafogo esteja passando por uma situação tão parecida quanto a do ano passado. No ano passado, foi uma vergonha. No ano passado, foi um vexame. O Botafogo chegou a abrir 14 pontos de vantagem para o vice-líder do campeonato e conseguiu perder o título brasileiro. Aí, nesse ano, o Botafogo voltou a assumir a liderança. O Botafogo, há pouco tempo, há três rodadas, tinha aberto seis pontos de vantagem para o Palmeiras. Aí, o Botafogo tropeça duas vezes, o Palmeiras aproveita as oportunidades e, nesse momento, o Palmeiras só depende dele para ser campeão brasileiro. Se o Palmeiras vencer o Atlético Goianiense na próxima rodada, que é muito provável de acontecer, e o Botafogo vencer o Vitória dentro de casa, que também é provável de acontecer, Palmeiras e Botafogo se enfrentam com o Palmeiras, tendo o seu grande objetivo alcançado, chegar nesse confronto direto, podendo ultrapassar o Botafogo em caso de vitória. Era só isso que o Palmeiras queria. O Palmeiras só queria, no confronto direto, né, era esse o objetivo do Palmeiras, ele poder ultrapassar o Botafogo no confronto direto no Allianz Parque. É na casa do Palmeiras, vai ser uma final antecipada do Campeonato Brasileiro. E, é claro, quando eu falei isso ontem, muito torcedor do Botafogo ficou bravo comigo. Mas eles sabem que eu estou falando a verdade. O torcedor do Botafogo hoje está em pânico de perder de novo o título brasileiro para o Palmeiras, gente. Depois do que aconteceu no ano passado, o que todo torcedor do Botafogo queria? Esse ano é o ano da redenção. Esse ano é o ano da revanche. E o Botafogo abriu a possibilidade para o Palmeiras chegar nesse confronto direto, podendo assumir a liderança. Ah, mas quem disse? É certo que o Palmeiras vai ganhar? Claro que não. Se o Botafogo conquistar esse título brasileiro, vai ser a redenção. Mas ele deu a chance para o Palmeiras sonhar. Um Palmeiras que não jogou bem ontem. É o que eu falo. O Bahia foi melhor que o Palmeiras no jogo. Só que o Palmeiras teve o quê? Aquele famoso culhão que eu tanto falo aqui no programa. Foi eficiente. Aproveitou as chances. O Botafogo, só no segundo tempo, perdeu uma chance clara com o Vitinho, de cabeça dentro da pequena área e perdeu depois também uma chance clara com o Bastos. Zagueiro que poderia ter chapado a bola para o gol no cruzamento. Então, é um momento que o torcedor do Palmeiras ganha esperança sim e ganha com razão. É o Palmeiras chegando ali, colando no Botafogo nessa reta final. E o Palmeiras sabe que esse Botafogo vai sentir a pressão. Em caso aí, nesse período, já está sentindo. Olha o que foi o Botafogo ontem. Inclusive, tem que se criticar o Luiz Henrique, gente. Luiz Henrique é o grande nome do Botafogo hoje. Não pode arremessar uma garrafa na segurança e acabar sendo expulso pelo árbitro. O Luiz Henrique está fora do jogo contra o Vitória, que é um dos jogos mais importantes para o Botafogo no ano. Essa reta final. Então, até isso já desestabiliza o clima no Botafogo. Eu dou uma boa tarde para o Flávio Prado, Mauro Betting, Mauro César Pereira. Mauro César Pereira, né? A gente viu aí uma situação onde o Palmeiras mais uma vez se aproxima do Botafogo. Eu considero, Mauro, para o Botafogo um deslize ontem. Ah, é fácil ganhar do Atlético Mineiro fora de casa? Não. Só que vamos lá, vamos para os elementos. Huck foi poupado, principal jogador do Atlético. Alguns jogadores do Atlético poupados. Sem torcida. Não tinha público no estádio. Botafogo com força máxima. E jogando melhor o tempo inteiro. Perdendo chances de gol. Para mim foi um deslize, Mauro. Dá para considerar deslize. E outra. Era tudo o que o Palmeiras queria, né, Mauro César Pereira? Ter grande chance de se chegar nesse confronto direto contra o Botafogo, né, pelo Campeonato Brasileiro. Sendo que o Botafogo tem quatro dias depois da final da Libertadores. podendo ultrapassar o Botafogo na tabela só dependendo dele, Mauro. Ó, Tiago, primeiro eu quero dizer o seguinte. Eu e o Mauro Vettin comentávamos aqui que nos primeiros quatro minutos da sua palestra nunca concordamos tanto com o seu como hoje. Depois eu te explico. Concordamos em 100%. Foi assim algo impressionante. E ficamos realmente estarecidos aqui com uma sintonia de pensamentos. Sobre o Botafogo, outro dia eu falei aqui, eu sei que você é xingado, eu estou acostumado já. Eu disse e vou repetir. Nunca duvide da capacidade do Botafogo de dar uma pipocada. Não duvide. Ontem foi um fiasco para o Botafogo. Vamos recapitular. 40 minutos de jogo, o Rubens é expulso. O Atlético fica com um homem a menos. O Atlético perdeu para o Atlético Paranaense na rodada passada. Não perdeu para o Flamengo semana passada. Sabe lá como. E o Flamengo todo desfalcado. O Everson fez 800 defesas. Faz uma péssima campanha. Vive um momento ruim. Tem toda a questão, além da derrota na final da Copa do Brasil, estádio interditado, jogando sem público. E aquilo magoou muito o torcedor do Atlético. Foi perder para o Flamengo, que é um time que o Atlético detesta. Primeiro título no seu novo estádio, da maneira que foi. Depois tudo o que aconteceu. O negócio do hino. Pela primeira vez, eu vi colegas da imprensa mineira criticando o Atlético, falando algo que eu falo há décadas. Do apequenamento que o Atlético... Ele faz o apequenamento do próprio clube quando fica nessa coisa. O Flamengo, que não sei o que, essa vitimização, reclamando antes de começar qualquer confronto. Um horror esse negócio. Mas, enfim. Eu vi até gente da imprensa mineira embarcando nesse caminho, que eu acho que faz até todo sentido. Mas, enfim. É um momento delicado para o Atlético, às vésperas da final da Libertadores. E com homem a mais, o Botafogo não conseguiu vencer. Ah, estava desfalcado. O Atlético também. E aí veio uma outra questão. O torcedor botafoguense que vibrou com as convocações para a seleção já não deve estar mais vibrando. Porque para o botafoguense é uma novidade nesses últimos tempos jogadores convocados. Não só para a seleção brasileira, mas para outras também. Venezuela, para Angola, enfim. Então o cara fala que legal, temos jogadores convocados. Não é bom. Isso não é bom. Aquela história do torcedor que ele está âm, 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 fulano é seleção. Amanhã é o adversário que vai gritar. Para o jogador do adversário, do time rival ser convocado e desfalcá-lo. Então os dois times tinham desfalques e o Atlético com muito mais problemas em geral. Com um jogador a mais era obrigação vencer. Ainda mais depois que o Palmeiras, jogando mal, derrotou o Bahia por 2x1 como derrotou. É aquela história. O Palmeiras é um time que... Isso eu acho que é uma grande qualidade. Independentemente de jogar bem, ele procura ser competitivo. Se não está jogando bem, vai tentar ganhar da maneira que for possível. Como vai ser? O Bahia é um tremendo arame liso. O Palmeiras foi lá, meteu o gol de cabeça do Flaco Lopes. Fez o gol de empate quando estava mal no jogo. O Bahia é muito mais perigoso. E o Palmeiras venceu o jogo. Quando o Palmeiras vence daquela maneira, o Botafogo tem que se concentrar e dizer, cara, a gente não pode deixar de fazer 3 pontos hoje. Quando o jogador expulso no final do primeiro tempo, você tem o intervalo inteiro para discutir. Gente, não podemos deixar de ganhar aqui. Não ganhou. Não poderia fazer isso. Eu tenho dito que o Botafogo precisava chegar ao Allianz Parque. Precisa, né? Chegar com 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras para que mesmo sendo derrotado, quer dizer, pensando no pior cenário que seria uma derrota, obviamente, ele possa chegar como líder à final da Libertadores. Agora, os dois têm jogos no final de semana em que provavelmente vencerão. Tanto o Palmeiras quanto o Botafogo. Se os dois vencerem, uma vitória do Palmeiras na terça-feira, o Palmeiras passa o Botafogo. É o pior cenário para o Botafogo lutando em duas frentes, viajar para a Argentina para disputar a final com o Atlético, não sendo mais o líder. Pela distância que abriu diante do Palmeiras e aí ele vai viajar naquela situação. Se eu não ganhar agora, não dependo só de mim mesmo para ser campeão brasileiro. Eu tenho que torcer para o Palmeiras tropeçar. Então, o Botafogo, se os dois times vencerem no final de semana, os dois empatarem, os dois perderam, se houver resultados iguais, o Botafogo fica obrigado a, no mínimo, empatar terça-feira. Já pensando no jogo de sábado. Isso é muito ruim. Porque se tem a vantagem, o Arthur Jorge poderia até na terça-feira analisar a situação de um ou outro jogador e poupar. Mas é quase uma decisão de campeonato. Cara, eu tenho quatro pontos e eu tenho uma decisão inédita no sábado. Viajo amanhã para a Argentina. eu vou poupar A, B e C aqui que estão mais desgastados, propenso a uma lesão, aquela coisa que a gente já conhece. Ele teria... Não tem mais essa barganha. Perdeu tudo ontem. A não ser que no fim de semana o Palmeiras tropece e o Botafogo vença. Aí muda de figura. Mas, em tese, isso não é o mais provável. Então, ontem foi terrível para o Botafogo. E o pior, Thiago, no final, todo aquele forró bodó ali foi muito ruim para o Botafogo. Porque colocou uma pilha para o próximo jogo. O Hulk foi extremamente inteligente. Aliás, o Hulk reclama o jogo inteiro. E ontem ele foi bem para caramba. Se você pensar que acabou o jogo, ele, de forma até ponderada, não estava exaltado. No campo de da xilique, reclama e tal. Ele foi esperto. Foi malandro. Ele foi lá, reclamou com o técnico do Botafogo, reclamou com o pessoal do Botafogo, citou lá o Luiz Henrique, que teria falado mal do time do Atlético. Já colocou pilha no time do Atlético. Já colocou um confronto mais com a temperatura mais acirrada. Ou seja, trouxe uma responsabilidade para o Botafogo. Ah, você falou isso do nosso time? Vamos ver. E outra coisa, é uma bobagem. Eu ouço isso toda hora. Até nem impresso. Não, porque o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil. Dificilmente o Atlético vai conseguir. Gente, é um jogo. É um jogo. Um jogo, um jogo. E os dois times têm bons jogadores. Um jogo em campo neutro. É isso aí. Um jogo em campo neutro num estádio gigantesco. Então, tem jogo. Pode ser que na hora até o Botafogo venha com facilidade. Nunca sabe. Mas eu acho que nas duas competições for rir para o Botafogo. Porque criou com o Atlético. E outra coisa, para o Atlético ficou a sensação assim. Cara, com o jogo adora menos. A gente não perdeu. Ah, foi em casa. Em casa nada. Não tinha nem público. É quase um campo neutro praticamente aquilo ali. O Atlético é mais acostumado com aquele gramado. Mas é campo neutro. Gramado bom. Estádio vazio. E para o atleticano deu uma confiança a mais para o jogo do dia 30. Porque ele sabe o seguinte. Se a gente conseguir o sugerar o Botafogo com um jogador a menos 11 contra 11 jogando em campo neutro na Argentina, vai dar para a gente. Então, acho que deu uma confiança maior para o Atlético. E o Palmeiras passou novamente. É uma situação que depende só dele para superar o Botafogo na classificação. E tem o Fortaleza ainda que se venceu o Fluminense amanhã. Fica ali nos calcanhares ali também tentando briscar. Na terça o Fortaleza joga contra o Flamengo. Imagina o seguinte. Os dois vencem no fim de semana. O Fortaleza antes vence o Fluminense. E na terça antes de terminar Palmeiras e Botafogo já terá terminado o Fortaleza e o Flamengo. O Fortaleza vence o Flamengo. O Fortaleza se enfia ali naquela briga ali também. Se ele conseguir as vitórias sobre Flu e Flá. O jogo do Fortaleza e Flamengo é às 8. Palmeiras e Botafogo é às 9 e meia. Então, quando tiver no segundo tempo do jogo no Allianz Parque já está terminando o jogo no Castelão. Então, se o Fortaleza fizer 6 pontos ele fica ali no bolo também. Esperando de repente o empate dos dois ali é alguma coisa que possa proporcionar ao Fortaleza uma chance maior de brigar pelo título. Então, foi péssimo. Péssimo. Em todos os sentidos foi péssimo o Botafogo. Eu acho que o Botafogo ontem não soube se comportar como um time em momentos de decisão. Não soube se comportar. Em nada. Agora, aquela pataquada do cartão vermelho para o Luiz Henrique não dá, né? Procurar no VAR arremessou uma garrafinha. Não forrou o Baldo nada, a confusão. O Xarivari ali todo mundo empurrando de segurança cada Brutamonte quase saindo na mão. Aí o jogador jogou uma garrafa e vai ao VAR querendo protagonismo procurar se tivesse atirado alguma coisa objeto contundente machucado alguém. Eu acho que aí é demais também. Aí vai lá o seu árbitro caminhando cercado dos seus auxiliares parece que um centurião romano indo ali para a arena sei lá para onde para a batalha peipetinho estufado aí vai lá para cartão vermelho. Uma coisa patética aquilo ali também vou te dizer é querer protagonismo até no meio de uma confusão como aquela no final do jogo de ontem que repito foi tudo ruim para o Botafogo ontem e para o Palmeiras foi ótimo o Fortaleza fica à espreita esperando e para o Atlético foi bom também. Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético o time do Atlético todo mundo do Galo está mais confiante para o dia 30 depois do jogo de ontem quando o time suportou a pressão jogando com o homem a menos e viu o Botafogo perder um pouco um pouco não muito a sua tranquilidade que é necessário nesse momento decisivo. É isso né é um Palmeiras por outro lado o Botafogo acaba se enfraquecendo num momento na verdade o momento mais importante no momento mais importante o Botafogo acaba tendo esse baque o Botafogo vai perder aí o seu principal jogador para o jogo contra o Vitória mas ainda é bem favorito no estádio Hamilton Santos agora no Palmeiras a confiança é maior do que nunca é Mauro Betting eu até vi a entrevista do Abel Ferreira e ele disse ah não tivemos tantas chances mas nesse momento o importante é ganhar é só isso tem que ganhar nesse caso eu não vou ficar babando como eu vejo muitos babarem como eu vi hoje e ontem em alguns programas eu discordo eu não acho ah o importante é só ganhar porque se o Bahia tivesse convertido as chances que perdeu e foram pelo menos duas claríssimas o Palmeiras perderia porque não jogou bem eu não acho que o Palmeiras jogou bem e eu acho que tem que jogar bem pelo time que tem minha opinião agora que é um time que é muito forte psicologicamente e que cresce nessas horas isso é a gente tem a prova do ano passado e agora Mauro Betting a confiança desse Palmeiras tá gigante é um time que confiante é complicadíssimo e tem um fator aí que pra mim ainda vai fazer mais a diferença que é o Estevão né o Palmeiras quando tem o Estevão ele joga muito melhor ele cria muito mais chances ontem não teve o Estevão e criou pouquíssimo o Palmeiras mas fez as duas chances que teve uma delas até de falta com bela cobrança do Veiga e esse fator do time forte psicologicamente de ser um time campeão acostumado com esses momentos ainda com a volta do Estevão é um momento onde o torcedor palmeirense tá nas nuvens né Mauro Betting e você como torcedor palmeirense sabe muito bem descrever esse momento você mesmo diz acabou aquele negócio de palmeirada que nunca acreditava agora é o contrário o torcedor do Palmeiras sempre acredita que ele possa ser o campeão boa tarde pilhado Mauro Flávio Prato todo mundo da Jovem Pan ele acredita mesmo meio desacreditando aí uma característica do palmeirense que nesse aspecto também é muito semelhar ao botafoguense diferentemente por exemplo do corintiano do próprio flamenguista é que não é que alguém é melhor ou pior são características e até pessoais mas e aí também coletivo de milhões de pessoas não é todo mundo que é assim não é todo mundo que é do outro lado mas tem esse jeitão o palmeirense ele acredita desacreditando será que vai dar não vai e ontem foi uma coisa maluca o palmeiras teve uma chance no primeiro tempo golaço de falta do Veiga o palmeiras teve uma chance no segundo tempo cabeçado peixinho do Fláculo Lopes que bate no travessal e entra diferentemente do Vara no passado dessa vez o Vara mostrou que a bola tinha entrado eu confesso que no primeiro momento eu achei que não era gol e achei que o palmeiras nunca ia ganhar aquele jogo e a partir do gol do 2x1 da virada contra o Bahia na Fonte Nova aí parecia que o jogo durou 7 anos para o palmeiras foi um desespero desgraçado para conseguir um resultado muito melhor que a encomenda e que a atuação do palmeiras é a coisa maluca porque no jogo anterior do palmeiras no brasileiro contra o Grêmio se fosse 5 ou 6 não seria nenhum absurdo o palmeiras não teve a eficiência eficácia que teve ontem em Salvador naquele jogo o Martezinho fez 14 defesas nenhum goleiro nos últimos 10 anos do futebol brasileiro fez 14 defesas como o palmeiras naquela partida como o goleiro que o palmeiras obrigou a fazer as defesas o palmeiras era para golear o Grêmio e foi 1 a 0 o palmeiras ontem jogou mal o Bahia foi melhor no primeiro tempo o Bahia foi melhor no intervalo o Bahia foi melhor no segundo tempo e se ele estivesse jogando o Palmeiras estaria virando porque a bola não entrava mas não foram assim também tantas as chances do Bahia foram 6 mas o Bahia foi bem melhor que o palmeiras e nessa na entrevista mais equilibrada do Abel em meses o que também não significa grande coisa porque as entrevistas do Abel nem sempre são equilibradas são boas mas ele perde muitas vezes a razão até quando a tem e quando não a tem fica extrapolado ele disse algo que eu concordo o Palmeiras jogou melhor contra o Corinthians quando perdeu não porque tinha jogado bem mas jogou melhor em Itaquera na Neuquímica Arena do que ontem na Arena da Fontenova e conseguiu uma baita vitória somada a decepção que foi o Botafogo sim e mesmo quando tinha o mesmo número de jogadores até a expulsão correta pelo segundo amarelo do Rubens o Botafogo não fazia um grande jogo teve pra mim pra quem teve por mais de 60 minutos um jogador a mais na casa que nem era a casa do Atlético claro que em Belo Horizonte mas era independência sem torcida durante esses mais de 60 minutos e 49 bolas cruzadas só 13 na cabeça de botafoguenses ou para um jogador do Botafogo o Botafogo teve com muito boa vontade umas 5 oportunidades é muito pouco ainda mais pelas necessidades de um Botafogo que havia tropeçado no Maracanã contra o Cristiúma tropeçou contra o Cuiabá e é outro jogo que ele tinha que fazer diferença e não conseguiu fazer o que não significa dizer que ele não possa ainda ser campeão brasileiro porque se o Palmeiras volta a depender dele o Botafogo também por óbvio depende dele porque tem dois pontos à frente tem uma tabela mais complicada e sobretudo tem na outra semana no sábado simplesmente o maior jogo da história do clube contra o Atlético Mineiro em Núñez na semana mais importante da história do clube porque ele pode definir o brasileiro e pode definir a Libertadores ou pode ganhar um e outro e se ganhar só um tá espetacular agora se perder os dois e isso claro a gente só vai saber mesmo no dia 8 de dezembro quando acaba o brasileiro vai ser algo tão decepcionante embora não tão maluco como foi a temporada passada que ainda apesar dos esforços que foram válidos da direção botafoguense do núcleo de desempenho da análise de scout de mexer profundamente naquele elenco que sublimou no retorno do brasileiro do ano passado ou seja passou do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido do Botafogo no ano passado e deu no que deu mais um título do Palmeiras o ano passado não vai se repetir e até meio maluco porque o Palmeiras talvez esteja mais o Palmeiras talvez tenha estado mais confiante ano passado quando faltando 11 rodadas tinha 14 pontos a menos que o grande líder que era o Botafogo talvez ele estivesse mais confiante do que agora embora a diferença seja menos embora agora nesse momento o Palmeiras só dependa dele mas o Palmeiras também tem atuado mal e você destacou bem empilhado o Estevam faz muita falta o grande artilheiro do campeonato o grande jogador que temos no Brasil não que não tenha outros tem o Luiz Henrique como destacou Mauro César ele foi mal e o Hulk foi bem entrar na cabeça mas a gente só vai saber mesmo no outro sábado na sensacional final em Nunes mas assim é um momento preocupante para o Botafogo porque ele já podia estar numa situação muito mais legal muito mais tranquila até diria confortável para por exemplo na terça-feira na Allianz Parque jogar eventualmente com um time menos completo mas do jeito que está ele vai ter que jogar com a melhor equipe possível na terça-feira em São Paulo contra o Palmeiras mas na Argentina evidentemente numa final de Libertadores a mesma coisa então foi muito decepcionante o que aconteceu com o Botafogo e foi espetáculo para o Palmeiras por uma atuação decepcionante na Bahia conseguir uma virada que nem o palmeirense sabe explicar sei que tem aquela frase cérebro do meu pai de explicar a emoção de ser palmeirense mas eu confesso nem o Abel e nem ninguém nem a Demi da Guia Filipão Luxemburgo Oswaldo Brandão o Filpo Nunes o professor Rubens Minelli tantos nomes históricos do Banco de Reservas conseguiriam explicar o que de novo acontece com esse impressionante Palmeiras do Abel mas aí que tá né Flavio Prado também parece ser uma sina do Botafogo gente é né que fala-se tanto tudo pode acontecer com o Botafogo ontem o Palmeiras não jogou bem ontem o Bahia foi melhor o Bahia perdeu algumas chances de gol e o Palmeiras fez as duas que teve Palmeiras fez as duas que teve sendo que uma foi falta gente hoje em dia no Palmeiras saem mais gols de faltas porque o Veiga cobra bem mas a falta não é uma chance claríssima de gol hoje em dia no futebol brasileiro e aí o Palmeiras as duas chances que teve ele converteu o Botafogo não converteu e outra o Mauro César tocou num assunto que realmente eu esqueci na abertura o Botafogo teve um jogador a mais desde os 40 minutos do primeiro tempo pô desde os 40 minutos do primeiro tempo o Botafogo teve cerca de 50 minutos com um jogador a mais e não conseguiu transformar isso em gol o Flávio Prado é um momento sim pro torcedor botafoguense ficar tenso é um momento sim pro torcedor palmeirense ficar eufórico porque agora o Botafogo tendo um jogador a mais contra o Atlético Mineiro sem público ele conseguiu fazer o Palmeiras voltar a depender só dele pra ser o campeão brasileiro e lembrando né Flávio que aí as vezes a gente esquece de falar o jogo Palmeiras e Botafogo será quatro dias antes da final da Libertadores quatro dias antes pode ser que o Botafogo tenha que poupar alguns jogadores eu imagino que a final da Libertadores para o Botafogo seja o jogo mais importante e aí é mais uma vantagem pro Palmeiras que só tem que se preocupar com o Brasileirão Flávio boa tarde Bilhado amigos eu não creio que o Botafogo vai poupar ninguém não seria uma coisa muito doida né sair daqui tomando uma virada no campeonato depois de liberar praticamente o campeonato inteiro então tem coisa assim por exemplo a gente notava que o time do Botafogo tava muito tenso o final ficou muito claro isso né quando o Luiz Henrique deu uma resposta morri da risada eu gosto dessas coisas mal paradas não tem jeito depois daquela confusão com os dirigentes com o segurança o time do Botafogo tava muito tenso o Palmeiras não demonstrou essa tensão em nenhum momento o time do Palmeiras meio que sabia o que tava fazendo embora jogando muito mal então isso pesa né tem coisa que só acontece com o Botafogo tá mas eu imaginava que esse Botafogo com mais gente cascuda com mais jogadores experientes fossem reagir de forma diferente e de novo na adversidade ele reagiu mal ele teve muita chance de ganhar do Atlético muita chance mas ele ainda continua dependendo só dele como é que ele vai reagir nessa dependência só dele talvez esse seja o problema é um time tenso o jogo do do final de semana do Botafogo é pior que o do Palmeiras o Palmeiras vai pegar o Atlético Goianiense o Botafogo vai pegar o Vitória os dois devem ganhar mas o jogo do Botafogo é pior então sabe o Botafogo também eu achei que ele ia se ajudar mais nesse momento da adversidade o Palmeiras até pela situação por ter vencido recentemente dois campeonatos e tal ele tá mais ou menos encegado o Botafogo continua pegando fantasma de outros times esse time é diferente do time do ano passado mas acho que os fantasmas ainda estão por lá que o Atlético goiai